E nos privilegiando com a sua presença, está aqui o pastor Takayama, também deputado federal. Queria que o senhor falasse um pouco para os nossos internautas que estão acompanhando a gente, o que foi a experiência deste culto aqui em São José dos Pinhais, na oitava confraternização do Círculo de Oração. O que nos dá alegria, meus irmãos, é a renovação de talentos. A gente sabe que o trabalho do Senhor prossegue. Eu fui pregador de uma geração, como diz aí, estou quase na linguagem do esportista, estou quase pendurando a chuteira. E a gente vê talentos como o neto, a neta do pastor Ival. E realmente, eventos assim nos dão alegria. A pregadora Marisa, Samira, veio de Natal. Que bom a gente ouvir, saber que em todos os cantos desse país existem homens e mulheres que estão fazendo a obra de Deus. Eu e a irmã Ingrid demos praticamente a nossa vida na evangelização. Como a mãe diz, ainda dá um pouquinho pro garço, ainda dá um pouquinho, trabalhando ainda, enquanto Deus nos der um pouco de saúde. Mas de vez em quando a mente começa a falhar, as pernas começam a tremer. Mas a gente tem uma paixão do lado que sempre nos ajuda, não é? Mas eu queria deixar meu abraço, irmã Cida, a todas as irmãs do Círculo de Oração. E nessa semana que foi o Dia Internacional da Mulher, minhas homenagens a vocês, mulheres. Vocês veem que eu estou com uma aqui do meu lado, não seria nada sem vocês. Deus abençoe. Mãe Ingrid, gostaria que você desse uma palavra para as mulheres que estão acompanhando a gente. Vocês que passam sempre uma mensagem de ânimo aos casais, uma mensagem abençoada pela Gospa UFM. Gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres. Fale bem de mim, senão não te dou os trocados. Que Deus abençoe ricamente a cada mulher, porque a mulher é a rocha que sustenta uma família. Então que você possa ser firme na presença de Deus. E eu deixo para todas as filipenses, 4, 13, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Que Deus abençoe a todas as mulheres pela passagem do seu dia. Que Deus continue abençoando ricamente a cada uma de vocês. Que Deus possa abençoar vocês grandemente, que cada vez mais possam abençoar vidas através da rádio, né? E também através do ministério de vocês, de estar pregando e evangelizando ao Senhor. Verdade, é uma alegria. A irmã Engen é um fator de arrimo, 80% do meu ministério. E parabéns também pelos 39 anos de casados, né? A Rede Mão Amiga parabeniza vocês. Aí já é parabéns para mim, coitado para ela, né? Obrigada. Deus abençoe.